E a galinha, e o arinho, cada que é minha mão na minha mão, vou comer bichinho, esse é o cabinho, aqui é o coração, ele bate, ai, ai, piu, 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 mais medo do gavião. A galinha usa a saia e o galo palita A galinha ficou doente, o galo nem ligou Que estava correndo pra chamar o seu doutor O doutor é um brilho brilho e o remédio É um do bu-u-u e a agulha da Isa só É um perno de um pavô A garganta é uma bolachinha Aperta a pique Aperta a pique Jarbo, Jarbo, Jarbo Um dia brilha é pequenina E eu melhoria ter, eu melhoria